Uma operação da Polícia Civil que prendeu 32 pessoas suspeitas de serem integrantes de uma facção criminosa responsável por uma série de homicídios decorrentes de disputas pelo tráfico de drogas que vem acontecendo na região metropolitana aqui da capital. Agora a gente vai acompanhar o desfecho desse importante trabalho, dessa importante ação realizada ontem aqui. Deixa eu ver na tela do povo. Um trabalho policial que identificou e mapeou o tráfico de drogas, um crime segundo a polícia comandado por membros de uma facção criminosa criada no Rio de Janeiro. Essa facção criminosa carioca, ela foi identificada na investigação que antes ela fazia apenas o fornecimento de drogas para uma facção local. Ocorreu uma guerra entre eles, por isso que esse número de homicídios aí que cresceu um pouco foi de um ano passado para cá. E por que essa guerra? Porque eles queriam tomar conta, eles não queriam mais ser só fornecedores, eles queriam ser os donos do tráfico aqui na Paraíba. Cães farejadores também participaram da ação. A missão deles foi encontrar as drogas escondidas pelos criminosos. 38 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão foram cumpridos em Bahia, João Pessoa, Santa Rita, Cabedelo, Gurinhem e Rio de Janeiro. Na capital fluminense foram dois mandados de prisão e três de busca e apreensão. Algumas lideranças foram levadas para o estado do Rio de Janeiro, onde encontra-se locais de difíceis acesso. A polícia, dentro desses locais, não consegue operacionalizar a todo momento. E se utilizam desse artifício para, na verdade, viver um verdadeiro escritório do crime. 32 investigados foram presos, entre eles, 14 que já estão cumprindo penas em presídios da capital. Este, segundo as investigações, mesmo presos continuavam dando ordens para os crimes. Esses irão responder mais em um processo, aumentar a carga de anos que irão tirar na cadeia. Além das prisões, também foram apreendidas drogas, maconha, cocaína, rachixe, crack, skank. Inclusive, alguns tabletes estavam sinalizados com a marca de um smartphone, indicando a qualidade e a que grupo pertencem. Com os presos, também foram encontradas duas pistolas e um revólver, além de munições. A cidade de Bahia, que nos últimos meses apresentou o poder deste grupo criminoso, com a prática de homicídios, foi um dos principais alvos da operação. Nos foi dada essa missão de combater essa expansão das facções criminosas que se instalaram lá na região. Só essa semana nós já realizamos duas operações. Os presos da operação serão apresentados ao juiz de custódia, que vai decidir se eles vão para as prisões. O resultado aqui vem coroar esse trabalho de mais de um ano, de controle de entrada dessa facção. O que não quer dizer que a gente não está coibindo as demais facções que, porventura, existem em nosso Estado. A guerra por território que vem trazendo pânico e medo para a população.